Então, novamente, bom dia, tarde e noite, alunos do 2F e Alberto Salotti. Fala passada, a gente está trabalhando com Rousseau, segmento contínuo. Rousseau é um filósofo com um artigo longo no Wikipedia e está dando trabalho, literalmente está dando trabalho. A gente continua nele ainda, na terceira ou quarta aula já de Rousseau. Comecei o David Hume já na outra turma e eu percebi que Hume é mais rápido. O Rousseau realmente é mais truncado, por um motivo, não sei ao certo, os debates, a conversa em Rousseau ou a elaboração do próprio artigo do Wikipedia talvez seja bem escrito e por ele ser bem escrito ele acaba dando muito norte para comentário ou para uma leitura mais aprofundada, o que não acontece tanto no Voltaire, que eu passei na outra turma, e nem no Hume, que eu estou passando na outra turma também. Depois do Rousseau a gente vai para o... O que é o nome? No outro ali que está ali no artigo do Rousseau. Acho que é de Derou. Se não me engano é de Derou. Mas bora lá, vamos gravar a tela e continuar de onde a gente estava. A gente parou, cortar o webcam, gravar a tela para vocês. Olha, não precisa, né? Expande aqui, bate a câmera, tomou lá. Estava aqui, liberdade em Rousseau. Parou em liberdade natural em Rousseau. Literalmente aí. Só para vocês terem uma noção, a gente já cumpriu bastante coisa já em Rousseau. E mesmo assim a gente não andou muito. Comparado com outro, é bem diferente. Em Hume, por exemplo, avancei bem mais, mas não vou mostrar porque não vale a pena, mas eu avancei bem mais, mesmo em uma aula. Mas vamos lá, liberdade em Rousseau. Para vocês terem noção também de onde a gente está, a gente está mais ou menos na metade. Metade não, mais ou menos no fim já. A gente talvez termine hoje. Ou talvez o ano que vem. Mas se eu correr um pouco, dá hoje. Mas não vou correr não, então acho que não vai terminar hoje. Eu não gosto de correr muito, ainda mais em filosofia. Filosofia não é legal você avançar rápido demais. Você tem que ir lento e devagar e gradativamente, e paliativamente, paliativamente não. Você tem que ir devagar. Mas vamos lá. Para Rousseau, a liberdade natural caracteriza-se por ações tomadas pelo indivíduo com o objetivo de satisfazer seus instintos. Então, temos aqui o indivíduo satisfazendo os instintos. Isso é uma liberdade natural. Isto é, com o objetivo de satisfazer suas necessidades. A pergunta é, quais as necessidades do indivíduo, meu filho? Vocês têm a resposta na ponta da língua, porque vocês são indivíduos naturais. Com liberdades naturais. Qualquer coisa que você faça, assim, alguém mandar você fazer, você nem tem nenhum tipo de pressão, e for uma coisa puramente natural, é satisfação de instintos. Desde as partes de alimentação, reprodução, entre aspas, reprodução, mas desejo, sim. Não reprodução em si, mas desejo, sim. Excreção, satisfação de dignidades como alimentação, como eu já dito, bebê também. Necessidades de sobrevivência em relação ao ambiente e temperatura também. São as coisas mínimas que seu corpo e os seus sentidos direcionam você. Porque você está direcionado pelos seus sentidos. Os sentidos, eles causam estímulos. E estímulos, eles podem ser estímulos incômodos. Como frio, calor, entre outras coisas. Fome, entre outras coisas. Estímulos incômodos movem você para uma satisfação de necessidades. E por isso que entra também reprodução. Porque estímulos incômodos implica em hormônios de reprodução. É complexo o tema, mas implica também nisso. O homem, nesse estado de natureza, considera as consequências de suas ações para com os demais. Ou seja, desconsidera, olha errado. Os homens, nesse estado de natureza, desconsidera, desconsidera as consequências de suas ações para com os demais. Ou seja, não tem a vontade e nem a obrigação de manter o vínculo das relações sociais. E nisso você vai pensar em uma pessoa extremamente egoísta, que visa satisfazer o seu desejo, ignorando o bem-estar alheio. Não só o bem-estar de sobrevivência do outro, de dignidade existencial do outro, como também não está nem aí para manter nenhum lastro social. Quando você pensa em um indivíduo na liberdade brutal do corpo, o que é liberdade brutal do corpo? É você fazer o que dá na telha. Ah, hoje eu estou a fim de tocar fogo nessa floresta. Toca. Hoje eu estou a fim de matar todos os animais de criação do meu inimigo. Você mata. Hoje eu estou a fim de roubar e, sei lá, fazer o que eu quiser com os bens do meu oponente. Você rouba. Hoje eu estou a fim de brutalizar a família dos outros estripando a família e pendurando o intestino deles na minha varanda. Você faz isso. Ah, hoje eu estou a fim de estuprar vilarejo inteiro. Você estupra. Porque você tem liberdades naturais, físicas e potenciais de agir como um ser humano monstruoso que garantem que você não tenha vínculo nenhum com qualquer tipo de bem moral, de justo, certo ou errado. Você só faz. Você é uma máquina. Você é um monstro, um predador, uma besta. Esse é o ponto. Não que você seja, mas você tem a potência de ser. E isso é a vontade plena. Esse é o ponto. Desconsidera qualquer consequência. É como dirigir um carro do jeito que você quiser. Atropelando, invadindo rua. Sei lá, você escolhe. É só uma máquina na sua mão. É como jogar videogame GTA. GTA é seu estado de besta social. Ou outro videogame que você queira ali que você possa fazer o que bem entende com uma metralhadora na mão matando civis a rodo. Esse é o estado de besta social. Videogames, aliás, é um bom exemplo nisso porque a gente faz isso em videogame. Como o cyberpunk, por exemplo. Se não me engano, no cyberpunk você pode genocidar a galera. Aí vem a polícia e te mata. Entre outros jogos de mundo aberto que você tem alguma liberdade. E essa liberdade tem punição, né? Porque a punição é o quê? É a relação social aplicada na matéria. Na matéria da sociedade. Se caso você for um anarquista 100%, você não tem consequências nas suas ações, nos jogos. Você é Deus. Deus até onde a sua potência existencial, corpo, permite. Porque você não vai fazer coisas que seu corpo não pode fazer. Você vai exercer a sua liberdade através do corpo. Você não vai chegar e criar uma máquina de teleporte porque você está na telha e quer fazer isso. Ou um foguete que cruze pelo espaço e viaja a velocidade da luz. Não é a lógica do negócio. Você pode, como espécie, desconsiderar as consequências no universo. Como espécie humana. Mas não como indivíduo nas limitações materiais, biológicas, pertencentes ao corpo humano. Então, se o seu corpo é limitado, a sua liberdade é limitada. Se a sociedade é limitada, a expansão social é limitada. Se a sociedade consegue controlar a natureza ao ponto de ser próxima ao divino, aí fica em ficção científica e o negócio vai longe. Muito longe. Muito longe mesmo. Mas voltando. Outra característica é a sua total liberdade. Desde que tenha forças para colocá-la em prática. Forças para colocá-la em prática. Obtendo as satisfações de suas necessidades. Moldando a natureza. Satisfazer a necessidade é sobreviver. Moldar a natureza é capricho. É capricho. Uma coisa é você sobreviver e sim, você molda a natureza ao sobreviver. Tipo, vou caçar um animal para comer a carne nele. Outra coisa, você ser um psicopata e caçar uma matilha inteira de animais. Tipo, em vez de você caçar 20 peixes para você comer durante a semana. você caça com a rede e genocida os peixes. Tipo, tem um nome para peixe quando é galera de peixe como é que é o nome? Ah, esqueci o nome de cardume. É um cardume inteiro na rede. E você come 20 e deixa o resto apodrecendo. Porque sim. Porque você gosta do cheiro de peixe podre. Porque sim. É moldar a natureza para além da necessidade. É ego. É arrogância. Aliás, ser humano é ótimo em moldar a natureza para além da necessidade. Ótimo. Profissional. Assim. O seu desejo é o seu lucro. É a sua ganância. E a sua ganância é o que te move. É a vaidade em si. E vai embora. Ou se vai. Vai muito embora. De todo modo, o homem realmente livre, de acordo com o texto, voltando para o texto, o homem realmente livre faz tudo o que lhe agrada e convém. Basta apenas deter os meios e adquirir força suficiente para realizar os seus desejos. Frase forte. Lembra aqui de uma série chamada Westworld. Westworld tem um mundo artificial. É um teatro com um roteiro onde pessoas ricas compram o ingresso para adentrar no mundo da anarquia e interpretarem personagens de acordo com seus desejos. ali eles fazem o que lhe convém e o que lhe agrada. Ali eles fazem o que eles podem fazer com a força que eles têm. Incluindo, sei lá, desmembramento, genocídio, estupro, pedofilia, genocídio, já falei, tudo o que convém a ele. Entre coisas bonzinhas também. Você pode ser um grande herói. o salvador, o mocinho, ou o xerife, ou, sei lá, o fazendeiro. Você pode jogar ali e ser um NPC e jogar como um comerciante. Sim, mas você também tem liberdade para fazer o que lhe agrada e lhe convém. O que lhe agrada e lhe convém é amplo. Tem gente que é comerciante, tem gente que é psicopata, tem gente que é pedófilo, tem gente que é galanteador normal. E não tem nada demais além disso. Então, depende. Depende. Mas a liberdade permite todos os ângulos. Quando você olha para a sociedade, você vê a liberdade na prática, a liberdade humana na prática, que é toda a gerência social. Sinal de trânsito, regras de escola, regras de alfabetização, regras de trabalho, regras de conduta em transporte público ou em vias coletivas públicas. Tudo isso é o que lhe agrada, ele convém, segundo o norte coletivo, que é o contrato social. E não é liberdade natural porque já é um acordo coletivo. Mas é um acordo coletivo baseado na liberdade natural da sociedade e dos indivíduos. Ok? Mas chegando aqui, mais para frente. Ao perder uma disputa com outros indivíduos, o sujeito não consegue exercer a sua liberdade. Se você perder a disputa em competir e perder, você não exerce a sua liberdade. Uma vez que a liberdade neste estágio se estabelece a partir da correlação de forças entre os indivíduos. Então você perdeu a disputa? Por exemplo, você não é dono da terra mais? Alguém é dono da terra e você não consegue tomar para você mais? Se estabelece uma correlação de forças entre os indivíduos, onde um é mais fraco e o outro é mais forte. Não há regras. Instituições ou costumes que se sobrepõem às vontades individuais para a manutenção do bem coletivo. Então, não há regras. Não há justiça, não há lei, não há ordem, não há nada. E não há instituições ou costumes coletivos que se sobrepõem e imperam sobre a vontade individual e fazem a manutenção de uma sociedade. Não tem manutenção de sociedade. Contudo, na concepção de Rousseau, o homem selvagem viveria isolado. Isolado. E por isso, não faz sentido pensar em um bem coletivo. coletivo. A pergunta é, ele é antropólogo? Rousseau é antropólogo? A resposta é óbvia. Não, ele não é antropólogo. Ele está supondo que o homem selvagem, que é um homem primordial, é um nômade solitário. É alguém que não está inserido em sociedade. É alguém capacitado para sobreviver sozinho na natureza. Agora, na prática, meu filho, seja sociedade aborígene, sociedade indígena, sociedade do grupo dos grupos árticos, dos povos árticos, sociedades medievais, neandertais, sociedades de outros homens desonovanos, dezenovanos, sei lá os nomes dos nomes, de outras espécies humanas paralelas, você não vai encontrar homens vivendo sozinho, meu filho. Você vai encontrar sociabilização, que nem gorilas, que nem chimpanzés, que nem urangotangos. É uma tendência da estirpe biológica humana. a gente é um ser comunitário. Esse homem selvagem e isolado é estranho, tá? De acordo com a concepção dele, é o real, é o que deveria ser o natural e o brutal. Mas, na prática, você sempre vai achar pessoas em coletividades. Mães, pais, filhos, primos, tios, vós, bisavós, sei lá, amigos, também, parentaiada do caramba. É matilha, matilha social. Então, é coletividade. Raríssimo você vai encontrar um ser isolado, a menos que seja um cara excluído da sociedade e paria mesmo. Também, segundo Rousseau, não haveria tendência ao conflito entre os indivíduos isolados, porque eles estão isolados quando se encontram. Ou seja, a outra pressuposição arbitrária do Rousseau e dois indivíduos que se encontram, mas nascem isoladamente, como, sei lá, um europeu, português e um indígena, quando se encontram, não tratam um com o outro. E, convenhamos, na prática, isso é raríssimo, tá? Ah, não, eu sou um chinês e vou fazer comércio com um católico romano. Será que vai dar certo? É complexo. De vez em quando, tudo bem. Diversidade se topam, não falam a mesma língua, não tem a mesma cultura e até vai. Como os polinésios que estavam, sei lá, vagando pelas ilhas e conhecendo outros habitantes, de vez em quando entrando em conflito, de vez em quando não, tal. Varia. Depende. Não é regra o conflito e não é regra a paz. Nenhum dos dois é regra. Mas a tendência ao conflito, de acordo com o Rousseau, é raríssima. Os indivíduos isolados quase não efetivam isso. Pois, seus simples desejos, ou seja, necessidades, está jogando aqui o ser humano como um ser puramente puro. Puro no sentido de, tenho fome, tenho sede, tenho frio e só. Então, o ser aqui é puro, ele é uma criança, ele é ingênuo, ele é imaturo. e se ele é ingênuo e imaturo, ele não faz maldades. Então, as suas necessidades simples, desejos simples, seriam satisfeitos com pouco esforço, devido à relação de comunhão com a natureza. Então, de acordo com ele, o ser humano é equivalente a, por exemplo, pensar em um animal bonzinho. Bonzinho, 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 bonzinho. manso que dói. Pega um, normalmente um vegetariano, não um carnívoro, porque se for carnívoro já complica. Manso que dói. Pega aí, o animal mais manso vegetariano que vocês conhecem. Capivara. Capivara são, bom, tem território e tal, não são tão mansos assim não, na verdade, mas capivara é um exemplo disso. Ou bricho preguiça também. Ou panda. Panda funciona também. Então, esse panda, ele é um ser isolado, ele está pensando em pandas aqui, que não socializa, que é o contrário da espécie humana, que espécie humana social, que vive isolado e quando encontra outro panda, não briga com o panda. Está tudo bem, eu como meu bambu aqui, você come o seu. Temos uma relação de comunhão com a natureza. Ele está pensando que humanos são equivalentes a pandas ou equivalentes a capivaras. Capivaras são comunitárias. Ou equivalentes a preguiças. Preguiças também, não sei se são comunitárias ou não. Não sei que pandas não tanto. São mais isoladões, né? Então, ele está pensando que o ser humano é manso, é tranquilo, não é predador. Aí que está o ponto, o ser humano não é vegetariano. O ser humano é carnívoro. Ele é predador. Ele é caçador-coletor. Caçador. Sim, o ser humano é violento. Igual a leões, igual a ursos, igual a felinos em geral, canídeos em geral. O ser humano é predador. Águias em geral. Quando você vê uma coruja, uma águia, um leão, uma hiena, uma matilha de lobos, ou um guepardo, uma onça, ou qualquer tipo de bicho que seja predador caçando e se alimentando de carne, a tendência é que os desejos e as necessidades, por mais satisfeitos que sejam com o esforço, entrem em conflito e tretem com os semelhantes. Leões tretam com leões, ursos tretam com ursos, águias tretam com outras aves, tem treta entre predadores. Neipopótamo e jacarés ou crocodilos também tretam entre eles. Predadores, tubarão e baleia, orca no caso, golfinho, tubarão, tretam entre eles. Então, tem treta interna e entre espécies, porque tem competição. Se tem competição e se tiver competição entre indivíduos de uma mesma espécie e tem competição entre indivíduos de uma mesma espécie, por exemplo, eu estou ali no meu território de caça com a minha, sei lá, e a natureza oferece alimento, mas por acaso alguém caçou a minha presa e eu passei fome no dia inteiro. É um X, é um estalar de dedos para eu ficar com raiva do filho da mãe que me fez passar fome e lá no lugar onde ele está dormindo dar uma pedrada na cabeça dele, matar o infeliz e pegar a caça que ele teve no dia. É assim, um estalar de dedos. Já que a liberdade é brutal, já que eu não passo necessidade de acordo com o Rousseau, de acordo com o Rousseau, mas caso eu passo necessidade e entre em conflito com outro ermitão isolado, eu posso sim, pela minha liberdade natural, ir lá e chapolar o cara e pegar o que eu quiser dele. Aliás, isso é muito comum. Aliás, se esse outro ali é um gênero oposto como uma mulher e eu sou um macho reprodutivo e testosterona, eu não peço permissão, eu vou lá e copulo. Assim como animais não pedem permissão, eles estupram. Tem animais que estupram? Quase todos. Assim como gorilas estupram, chimpanzés estupram, cachorros estupram, gatos estupram. Só que o estupro não é entendido como estupro, é entendido como coito, como época de fertilidade. Mas é, sim, cópula violenta. Raramente você vai ter seres predadores ou mamíferos que não efetivem cópulas violentas. E o ser humano não é exceção. A gente copula, na primordial, se encontrasse uma fêmea aleatória ali, vagando, a gente estuprava, porque é uma necessidade masculina escrota. e, sim, essa relação de comunhão com a natureza não é nada simples. Mas, de acordo com Rousseau, que vê o ser humano como ingênuo, inocente, puro, como um ursinho panda, para ele, o ser humano é legal. Eu estou discordando, tá? Estou discordando aqui, tá? Só para debater um pouco com o Rousseau. Ele continua, o isolamento entre os indivíduos só era quebrado para fins de reprodução. Ele está dizendo que para reproduzir não tem problema, porque as fêmeas e os machos aceitam a reprodução e não é bem assim que funciona. Mas, tudo bem, de acordo com ele, para fins de reprodução você quebra isolamento. Pois, sendo autossuficientes, não iriam ou não tinham outra necessidade para viverem em agrupamentos humanos. Ok, quem cria os filhos, filho? Uma mulher acabou de ter o filho. ela tem ali um feto em mãos, amamentando ele. Ela tem capacidade de caçar sozinha, de plantar sozinha e colher coisas sozinha e sobreviver com o mesmo êxito que teria antes de ter tido o filho? Porque debilita o corpo feminino. Debilita bastante. Entendeu? Exige um certo esforço e o feto ele é um negócio frágil. Não é que nem macaco e o feto fica preso nos pelos dos primatas. O feto humano, vocês perceberam, embora tenha mãos fortes, não é fácil de andar com ele para lá e para cá. Entendeu? Você não faz as mesmas coisas. Tudo bem, você pega ali umas cipós, umas fibras vegetais, amarra o negócio no corpo da mãe e tal, dá uma amarrada nele ali para ele ficar firme e tal, porque você não pode abandonar ele no meio do nada. E aqui já abandonou um moleque no meio do mato ou no meio de uma savana no sol ou sei lá onde. Você não abandona a criança largada. Hoje em dia não, pelo menos. Antigamente, se você abandonasse, a chance de sobrevivência, de infecção, de doença, de diarreia, de o bicho enfiar alguma coisa na boca e morrer é altíssima. é criança. Criança é totalmente burra, tapada, inocente, nesse sentido mais crianças humanas. Então, você criar sozinho um ser humano, sozinho, sem amparo do pai, sem amparo dos vós, sem socialização, é bem complicado. A espécie humana, biologicamente falando, antropologicamente falando, ela tem muito mais êxito exatamente por viver em comunidade e cada um cuidar de todo mundo. Se uma pessoa tem filho, ela é cuidada pela sociedade. Vai lá o cara caçar, traz a caça para casa enquanto ela cuida dos filhos. Aí o filho cresce. E aí tem o princípio do machismo também. Por quê? Porque quando a mulher tem o filho, ela normalmente vira aquela que cuida da prole. E nisso ela não pode efetivar certas ações por causa de ter que cuidar da prole. E aí separa as funções entre machos e fêmeas. E aí cria funções de autoridade e governo, onde machos fazem tais coisas e fêmeas fazem outras. Claro que depende da sociedade e da estruturação dessa comunidade. Cada comunidade é de um jeito. Mas a tendência é que se especialize um pouco, pelo menos. E nisso pode criar uma tendência de mau hábito. E nisso pode criar uma tendência das mulheres, sim, ficarem cuidando dos filhos. Que, aliás, é o que acontece hoje em dia. É uma tendência biológica que virou um comportamento social, que virou um comportamento machista, patriarcal, onde o homem é a autoridade de força, onde ele é o caçador. Isso eu falo não apenas nas sociedades europeias, eurocêntricas, que deram na sociedade, sei lá, feudais, ou romanas, gregas. Eu falo isso nas sociedades indígenas, nas sociedades do povo ártico. Sim, tem mulheres que caçam, tem mulheres extremamente autossuficientes, mas, em geral, quando ela está cuidando da prole, ela tem maior tempo de relação com a prole. Tanto pela amamentação. A amamentação deixa a mãe vinculada à prole com mais tempo. Não tem como você ficar com o pai, porque tem que ter amamentação. E, na época, não tinha como você guardar e armazenar leite. Não tinha como. Você precisava sempre do seio materno disponível. E se o seio materno tem que estar disponível, e você tem que cuidar de um ser que, nesse momento da infância, é mais frágil, é óbvio que você não vai arriscar a vida do feto ou da infância, do jovem, e da mãe, ao mesmo tempo, numa situação de risco. Então, é normal a masculinidade, que está apartada da alimentação e do cuidado, biologicamente falando, não se manter tão vinculada aos filhos. Isso não apenas na espécie humana, mas em outros mamíferos também. tem outros mamíferos também. Aqui tem mamífero que é solitário, tipo, sei lá, leoas. Os felinos, em geral, são muito solitários. Eles criam auxílio paterno. Ursos também, em geral. Tem muitas e muitas espécies mamíferos que não tem auxílio paterno nenhum. O pai só vai lá, reproduz e bola pra frente. Os vegetarianos também, quando você pega cavalos, bois, bovinos e tal, o novo ser vivo ali, né? Ele nasce e aprende a andar e se virar rapidamente. Porque ele não tem tempo pra ser cuidado pela mãe. O máximo que ele pode fazer ao lado da mãe é mamar, se nutrir e crescer. É o máximo que ele faz. Mas o ser humano, em específico, olha pra aquela bola de carne e fala, aquilo ali se vira sozinho? Não. Entendeu? Não. Não. Mas não tô diminuindo as mulheres aqui, não tô querendo ser machista ou patriarcal. mas eu digo que tem uma tendência, nem que seja 1% a mais, de ser mais materno do que paterno, tá? Uma tendência. E 1%, como bom biólogo sabe, ou boa pessoa que sabe de DNA sabe, é a diferença do DNA de um chimpanzé pra um ser humano. Essa é a diferença. 1% que seja em relação à preferência e preponderância do bebê, da criança com a mãe, gera um puta de um problema a longo prazo na sociedade. 1%. De prevalência, de tendência. É 1%. A longo prazo vira uma bola de neve que é uma sociedade como a gente vive agora. E esse é o resultado de toda a budega biológica. Sem querer ser machista aqui, tá? E se eu fui machista foi desculpa, perdão mesmo, não era ideia. Mas é que de acordo com o meu discurso aqui, de acordo com o meu entendimento, os agrupamentos humanos não são que nem o Rousseau fala. Eu tô discordando do Rousseau aqui. Que não é pra quebrar apenas pra reprodução. Eles não são autossuficientes mas nem aqui nem na China. Tá? E de acordo com o Rousseau foi a partir do isolamento que o homem adquiriu qualidades como o amor de si mesmo e a piedade. O que ele quer dizer com piedade é que eu não sei, mas amor de si mesmo a gente sabe que é egoísmo, né? Piedade deve ser gentileza, generosidade. Vale ressaltar que para Rousseau o homem se completa com a natureza e portanto não é um estado a ser superado. Então a natureza não tem que ser superada. Ele se completa com a natureza. Como Locke e Hobbes acreditavam. Então, de acordo com Locke e Hobbes a natureza tem que ser superada. Você tem que controlar a natureza e ela tem que comer na palma da tua mão. Já para Rousseau o homem natural e a natureza são uma simbiose. São constantes, são um quebra-cabeça que se autorregula e comenta o avanço junto, ao lado. Já para Locke e Hobbes não. O estado da natureza é um estado que deve ser deixado para trás. Eles têm um primitivismo. Quando eles enxergam uma sociedade primordial eles veem uma sociedade primordial como uma cidade menor. Tem um preconceito contra povos tradicionais. que não é o caso do Rousseau. Mas para Hobbes e Locke sim. Preconceito contra povos primordiais. Lembrando que eles são da época das colônias. Ou seja, racismo e genocídio e enfim xenofobia em relação aos povos indígenas cai muito no Locke e no Hobbes. Muito mesmo. Não no Rousseau. O Rousseau é o bom selvagem. Pode dizer assim. Rousseau em seu discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens afirma que a maioria dos nossos males é obra nossa e os teríamos evitado quase todos conservando a maneira de viver simples uniforme e solitária que nos era prescrita pela natureza. Ele está supondo que o ser humano vivia sozinho que nem um panda e de acordo com a minha perspectiva de analisar um panda parece que a sociedade dos pandas funciona perfeitamente como ele fala. Ele está descrevendo para mim a sociedade dos pandas onde os pandas não tem males nenhum. Por quê? Porque eles vivem e evitam e conservam a maneira simples de viver solitária e prescrita pela natureza. Ele está descrevendo para mim a sociedade dos pandas. Ponto final. Não a sociedade humana primata. E ele continua. A consciência no estado selvagem não estabelece distinção entre bem e mal. Concordo. Quando você está na natureza não tem bem e mal. Uma vez que tal distinção é caracterizada ou característica do indivíduo na sociedade civil. Sociedade civil é sociedade organizada. Para Rousseau o que faz o indivíduo em estado de natureza parecer bom é justamente o fato de conseguir satisfazer suas necessidades sem estabelecer conflitos com outros indivíduos. Então a bondade é o êxito. Está alimentado, está nutrido, está sem sede, sem frio, sem necessidades. Então é o quê? Um estado de natureza bom, saudável, tá? E isolado também. Isolado. Sem escravizar e não sentindo vontade de impor a sua força a outros para sobreviver e ser feliz. É uma coisa comum em sociedades e o Rousseau é de uma sociedade. Embora ele se torne antissocial depois no fim da vida porque ele acha que a sociedade é decadente. Mas na sociedade civil o homem que vê a natureza como bom é porque é autossuficiente e na sociedade civil tem índoles individuais que escravizam, que impõem a força, que sobrevivem e não são felizes e trazem dor e sofrimento. Transição do estado de natureza para o estado civil. Agora vamos ver a transição. Tem 20 minutos de aula ainda, né? Do 7, na verdade. A transição do estado de natureza para a ordem civil transforma a liberdade do sujeito. Liberdade do sujeito. Então vem da natureza do indivíduo isolado para a ordem civil. Ocorrendo durante um período de guerra de todos contra todos. Então a ordem civil muda a liberdade muda a concepção de vida e vira uma guerra de todos contra todos e se iniciou com o estabelecimento da propriedade privada. Quando você é dono de alguma coisa e ganha um ego e expande esse ego para objetos na natureza território comida ferramenta família ou posse sobre domesticação de animais domesticação de de colegas da mesma espécie submissão e subalterno à mesma espécie é uma propriedade privada mesmo que você seja ali eu sou o rei e tenho como propriedade privada os meus servos também cola isso tá? Meu exército particular meus súditos são o estabelecimento da sociedade privada e da ausência de instituições políticas e de regras que impedissem a exploração entre as pessoas então tem uma propriedade privada e um egoísmo de uma liberdade natural propagada na liberdade na sociedade pega essa liberdade natural e coloca num berço de coletividade e lembra que você pode fazer o que você bem entender com as pessoas tem instituições políticas e regras que impedissem que você explore ou faça o que você bem entender com as pessoas isso é o que? é um bando de psicopata assassino ladrão lazarento vivendo um lado a lado que é a guerra de todos contra todos nesse começo de sociedade de acordo com ele ele não é antropólogo ele está teorizando de acordo com ele não havia cidadania nesse período pré-social bestial no caso não tem cidadania ainda esse período existe antes do contrato social não tinha contrato social ainda era plena selvageria se caracterizava por uma vida comum de disputas pela propriedade e pela riqueza qualquer tipo de propriedade e qualquer tipo de riqueza seja uma pedra seja alimento seja água seja casa seja pessoas seja animais seja qualquer coisa é disputa plena disputa não é contrato para evitar as desigualdades advindas da propriedade privada dessa corrupção ali de ser dono e ter ego sobre o mundo e do poder que devido a ela e as pessoas ricos proprietários para evitar as desigualdades advindas da propriedade privada e do poder e devido a elas as pessoas passam a exercer sobre outras pessoas é firmado o contrato social eu pulei aqui para ficar mais fácil de ler ricos e pobres para evitar a desigualdade entre ricos e pobres em um equilíbrio de poder entre elas é firmado um contrato social para alguém não ser dono por exemplo de um castelo e ser o rei e ter ali mais de 10 mil pessoas morando na sua cidade no seu reino submissos ao seu exército às suas regras às suas leis vocês sabem o que aconteceu na monarquia meus filhos monarquia tem de tudo tem desde reis que gostavam de fazer uma dissecação nas pessoas e nos súditos reis que gostavam de ter a primeira vez todas as mulheres que pertenciam ao seu reino de tirar a virginidade de todas as mulheres mesmo na prática reis que matavam minorias e sei lá faziam o que bem entendia teve rei de tudo quanto é tipo nessa porcaria de mundo cara isso aqui é o que? poder ricos proprietários que nem reis disputando e vencendo pequenos proprietários e pessoas pobres o acordo e o contrato social é um modo de você mitigar esse tipo de violência de acordo com Rousseau na transição para a vida em sociedade Rousseau é claro em escrever que o homem perde pelo contrato social o que o homem perde pelo contrato social é a liberdade natural e um direito ilimitado a tudo quanto é aventura e pode alcançar a tudo que é aventura pode alcançar o que com ele ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo que possui ele perde a liberdade natural e o direito ilimitado a tudo o quanto porventura ou aventura não gostei como eles traduzem isso aqui mas enfim está errado isso aqui deve ser um português faltou um espaço que eu acho então o homem perde pelo contrato social o que ele perde é a liberdade natural liberdade selvagem entre aspas ou a liberdade de viver sozinho de maneira autossuficiente na natureza e um direito ilimitado ilimitado porque ele exerce a potência do corpo dele e da existência dele a tudo quanto a aventura pode alcançar tire-se também aqui que está estranho quanto a aventura ou porventura pode alcançar porque essa palavra que está estranha essa tradução em geral está ruim o que ele ganha é a liberdade civil liberdade de contrato social e a propriedade de tudo que possui a manutenção de uma estabilidade coletiva ele mantém o que tem mas perde o que poderia ter posso dizer assim então ele está limitado numa liberdade civil caso ele tivesse uma liberdade social natural ele não teria nada possuído porque ele seria alguém efêmero que não é dono de nada mas teria uma liberdade plena ele seria dono da liberdade mas não teria estabilidade de posses caso ele tenha posses ele é prisioneiro da liberdade e prisioneiro das posses e a liberdade não existe é limitadíssima mas ela existe numa sociedade de vínculo social está mais ou menos isso que ele falou aqui vou tentar terminar aqui a liberdade civil para a gente parar esta perda esta perda representa não apenas o desenvolvimento de faculdades racionais e emocionais do indivíduo como também abre os precedentes para toda a violação da liberdade da segurança e da igualdade entre os sujeitos da coletividade então quando ele perde essa liberdade representa também o desenvolvimento o ganho no caso de faculdades racionais e emocionais do indivíduo ou seja se torna mais inteligente e mais sensível como também abre precedente abre uma possibilidade para que toda a violação da liberdade ou seja ego civil e da segurança e da igualdade entre os sujeitos em coletividade então ele abre um precedente para você ter um controle de propriedades que violam a liberdade a segurança e a igualdade entre os sujeitos ou seja você cria hierarquia você pode violar a liberdade do outro a segurança do outro e a igualdade do outro perante a existência sua coletividade ela garante apenas dor e sofrimento mas dor e sofrimento que avançam em racionalidade e emoção uma troca uma troca você perde liberdade natural fica mais esperto fica mais sensível e priva os outros de liberdade de proteção e de igualdade que é paradoxal as principais decorrências do estabelecimento da vida comunitária comunitária em comunidade segundo Rousseau se dão tanto no desenvolvimento da consciência da afetividade e dos desejos as principais decorrências do estabelecimento da vida comunitária ou seja as consequências se dão no desenvolvimento desenvolvimento da consciência autoconsciência e consciência individual ou consciência da coletividade consciência social afetividade sentimentos opa ela aproxima sem querer afetividade sentimentos afetivos como felicidade tristeza e desejos vontades individuais você ganha ego ego e diferenciação de indivíduos se dão tanto no desenvolvimento de cada indivíduo quanto nas novas organizações e ações que se impõem aos sujeitos com o advento da vida em sociedade então o indivíduo indivíduo é aquele que evolui em consciência afetividade e desejos e a própria ações e organizações que esses indivíduos fazem em comunidade impõem aos sujeitos a sociedade consciência afetividade e desejos coletivos é como se fosse uma espécie de ambição de espécie ambição antropocêntrica ambição dos seres humanos que visam o que exatamente uma evolução social uma progressão um progresso social uma angariar uma espécie de êxito existencial com maior consciência maior afetividade e maior desejo também sentido como vaidades humanas ou desejos humanos você cria os humanos como coletividade ou humanos em sociedade no que tange ao indivíduo e a sua forma de viver ela é alterada quando a vida coletiva potencializa as suas capacidades intelectuais então aquele indivíduo que era adaptado à natureza ele não é mais torpe agora ele é muito versátil e ele ganha potências e capacidades intelectuais o QI dele aumenta ele é menos bestial ele é menos entorpecido então o homem primitivo ou primordial para Rousseau que é isolado e individualista ele é mais simplão por assim dizer e até que ok vai no sentido mais isolado sim concordo que é simplão mas discordo também na verdade estou falando um preconceito aqui foi um preconceito um lápis da minha parte discordo mesmo tive um lápis aqui eu acho que o homem primordial é tão equivalente quanto qualquer homem social também eu vaguei um pouco demais aqui para Rousseau isso ocorre tanto como causa quanto como efeito do contrato social então a causa do contrato e o efeito do contrato é a identidade do indivíduo intelectualizada e potencializada os indivíduos tem de ter uma consciência e um amor não apenas de si ou seja ego de sobrevivência e de preservação auto preservação como outra hora como antes como também agora no instante devem pensar nas consequências de seus atos em relação aos outros indivíduos e reconhecer a necessidade da convivência com estes outros indivíduos que é sociedade então eles tem que sempre estar presentes e conscientes da sua fronteira individual dos seus desejos e limites e nesses limites e desejos reconhecer as necessidades e conviver com os outros limites e desejos dos outros seres vivos dos outros seres humanos que é o que você entende por contrato social em resumo ou em suma o que aparece no contrato social como pensamento racional moral que é intelectual diz respeito às capacidades de compreensão sensorial e lógica intelectual e sensibilidade de formulação racional ou seja racionalizada o pensamento intelectual e racional de ação individual e coletiva o tempo da aula mais cinco minutos dá tempo ainda então ó temos aqui sensorial e lógica de formação formulação racional da ação individual e coletiva e de comunicação dos sujeitos que exercem tais faculdades nas suas relações dentro da ordem civil temos uma ordem civil um contrato social que visa racionalizar e moralizar as relações humanas logicamente e sensorialmente e também de maneira você ter limites individuais e limites coletivos e há uma comunicação constante onde tais faculdades se desenvolvem em uma ordem civil a própria ordem civil seria inviável se os sujeitos não possuíssem tais capacidades cognitivas e afetivas ou seja você é inteligente o suficiente para ter uma comunidade e isso implica em ordem civil devido ao avanço das cognições e afetividades dos pares e dos indivíduos dentro da sociedade e assim ou seja eles são tanto causa quanto efeito e progressão lenta e gradual e assim não haveria como estabelecer o contrato social se os indivíduos permanecessem apenas centrados no amor próprio no egoísmo e na sobrevivência e agindo de forma irrestrita na satisfação de suas necessidades ou seja só alimentando bebendo reproduzindo então se o ser humano continuasse brutalizado de acordo com o o sou a gente não conseguiria ter uma capacidade cognitiva e afetiva evoluída e os indivíduos permaneceriam nesse sentido ignorantes e agindo mecanicamente de acordo com a própria satisfação das coisas mais imediatas e necessidades pungentes do corpo do corpo individual c se bem que nesse ponto o argumento russoniano não é totalmente claro quanto às causas e aos efeitos então aqui ele não consegue argumentar com muita precisão pois ao mesmo tempo em que é preciso que o homem abandone alguns de seus instintos naturais e aprenda a limitar a sua liberdade em função da sua necessidade do outro ou seja da comunidade ele tira os instintos naturais para aprender a conviver e a limitar limitar a liberdade e conviver em função da necessidade do outro ou seja da sociedade como um todo dividindo funções e tarefas somente a vida em sociedade permite o desenvolvimento de tais capacidades então aqui é o ponto o que veio o ovo o que veio o ovo o que veio primeiro o ovo ou a galinha essa é a questão o que veio primeiro a sociedade que instiga os humanos a perderem os seus instintos naturais ou os instintos naturais que se perdem e dão origem à sociedade é um paradoxo russoniano aqui porque a vida em sociedade permite o desenvolvimento de tais capacidades mas eles não viviam em sociedade antes então como eles adquiriram isso então eles tiveram que viver em sociedade para adquirir isso mas não viviam em sociedade ainda então como eles adquiriram isso não sabemos então eles adquiriram isso teoricamente segundo o que a gente entende sem viver em sociedade que é viver na natureza então eles adquiriram isso na sua liberdade natural e simples e restrita o que é paradoxal eles só podem adquirir isso vivendo em sociedade entender a lógica é difícil não tem como definir uma verdade absoluta aqui mas de todo modo ele buscava a liberdade e a igualdade aonde buscava a liberdade e a igualdade na comunidade e também na vida natural liberdade civil pessoal a gente trabalha a aula que vem falei que não ia dar para terminar essa aula fiquei enrolando muito aqui na liberdade natural mas foi bacana agora liberdade civil a gente lê na aula que vem e se der certo religião também tá cara Rousseau dá pano para a manga eu gosto de debater Rousseau acho uma coisa que é bem gostoso de pensar sobre sabe é um filósofo que instiga muito cara e acabo empolgando eu empolgo bastante vocês percebem mas eu empolgo bastante discutindo Rousseau me instiga muito eu falei isso na aula passada já Rousseau tá me deixando muito feliz mais do que Voltaire e mais do que Rumi também Rumi é legal também mas o Rousseau é mais da hora é mais interessante mas é isso galera até a semana que vem com mais uma orientação de estudos com o Rousseau seguimento contínuo até acabar acho que acaba na semana que vem tá espero né não sei se acaba mas eu espero que acabe e aí qualquer coisa manda dúvidas pra mim eu vou colocar aqui tô de plantão também a plaquinha pra vocês eu vou ficar as duas aulas que vem as uma hora e meia de aula que vem de plantão aqui esperando dúvidas sugestões debates e algumas coisas do gênero ok mais pessoas brigadão e até a próxima obrigado pessoal do YouTube também se alguém viu isso grato aí até mais ver a gente continua debatendo o Rousseau na próxima vez falou aí galera e aí e aí